Eu quero trazer nessa manhã, espero que, se eu ver que não vai dar tempo de compartilhar tudo, eu vou deixar para terminar no próximo domingo. Deus não nos esqueceu. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus não nos esqueceu. Fala para a pessoa que está atrás de você, Deus não nos esqueceu. Amém? A gente conhece muitos versos que falam sobre uma nação e o relacionamento com Deus. Há um verso que eu creio que todos vocês conhecem. A gente deram um presente hoje só para me lembrar do meu passado. Cataram uma estrelinha, acharam um monte de estrelinha, botaram aqui no meu microfone, ele todo enfeitado. Eu falei, nunca mais estrelinha entra nessa igreja. Estamos ainda encontrando as estrelinhas da passagem de Ana. Não, e eu ainda, assim, espalhei as estrelinhas com vontade, né? Parecia que estava na festa, né? Ai, Jesus. Ai, eu chego aqui, está a Adriana fazendo a manutenção. Ai, ela vira para mim e falou, pastor, de quem foi a ideia dessas estrelinhas? Eu só não vou achar ruim se foi da pastora. Eu falei, foi minha. Mas ela aprovou. Falando em manutenção, ontem nós encontramos isso aqui um pouco bagunçado, né? Aconteceu um avivamento nesse lugar. Glória a Deus por isso, né? Diz o Salmo 33, 12. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Provérbios 14, 34 diz que a justiça exalta uma nação, mas o pecado é um opróbrio para qualquer povo. Durante centenas de anos, e aqui eu abro aspa, porque isso é, eu te retirei de um artigo de um historiador. Historiadores estudiosos estudaram e avaliaram fatores que causaram o declínio de muitas nações. A morte de grandes impérios. E as conclusões, elas estão disponíveis em vários lugares para quem realmente quer conhecer. Os argumentos que eles mostram e todas as coisas que eles apresentam são realmente consistentes. E é claramente observável se alguém tiver coragem de investigar isso honestamente. Estudiosos como, daqui o nome dele, espero que eu pronuncie certo, Eduard Gibbon, que escreveu o clássico The Decline and Fall of the Roman Empire. Ou seja, o declínio e a queda do Império Romano. Arnold Toyby escreveu a história, o estudo da história. Esses dois historiadores, eles apresentam grandes argumentos com muita clareza sobre os 20, cerca de 21 grandes impérios que tombaram e sumiram, se desfizeram na história. Eles simplesmente desapareceram da história mundial. E se uma pessoa honesta for pesquisar tudo isso, ela vai ver claramente isso acontecendo. Então, a história, ela está assim, repleta de restos de impérios. Eles subiram tão alto, dominaram, desfrutaram uma proeminência altíssima, mas hoje são apenas lembranças. Lembranças. Será que isso poderia ser verdade com relação ao futuro da América e atualmente a América? Muitos historiadores, eles catalogaram semelhanças de calamidade, ou alguns descrevem chamando de a patologia da morte. Então, as nações, na verdade, elas não morrem, elas se dissolvem. Isso é como um lento processo de erosão e decadência, e que muitas vezes implode de dentro. Elas se autodestroem. E, deixa eu tirar esse negócio aqui, gente. Estava resolvendo um problema lá em casa com a Gisele e... Eu tive um problema lá. Nós tivemos um acidente em casa? A gente... Deixa eu explicar, gente. Gisele estava no terceiro andar, eu estava vendo o jogo do Barcelona. De repente, eu escuto aquele barulho na cozinha. Sai disparado a mangueira que pega no Piper, desprendeu da água quente. E, na verdade, eu fui tentar realmente, com força, tentar enfiar a mão para distorcer. E eu já vinha com um problema na mão. E, realmente, aquilo simplesmente aumentou o problema. Nervoso, descia ao basement, tentando descobrir aonde que eu fechava aquela água aí. E tentava tudo, e enfia na mão, tentando alcançar algumas válvulas. E só piorou esse... Foi esse o acidente, gente. Depois eu conto a verdade para os íntimos. Mas, quando... Analisando, abrindo novamente aspas aqui... Quando se vê quais são os sintomas de cada uma dessas nações, ela sempre é o mesmo sintoma. Eles esqueceram Deus e a sua verdade. Alguns desses sintomas é listados como precursores da morte iminente. Eles descobriram que há sintomas iguais em todos eles. Sintomas sociais. Talvez você vai relacionar isso à história de alguma nação, ou até mesmo da nossa nação. Um aumento da ilegalidade e a promoção de pessoas erradas. Perda de disciplina econômica e autocontenção. Ganância. Aumento dos impostos e regulamentos governamentais. E uma burocracia crescente. Um declínio na relevância e na qualidade da educação. Esses são os sintomas sociais. Os sintomas culturais. Um aumento do materialismo e do luxo, de forma muito egoísta. O enfraquecimento dos princípios fundamentais que construíram a nação. E tornaram a nação ótima. Políticas baseadas em sentimentos e não em disciplina moral. Uma perda de respeito pela autoridade estabelecida. Eu estou falando de um artigo do ano de 2002, me parece. Sintomas espirituais. Um aumento da imoralidade e da perversão. Atração de deuses estranhos e a exaltação e a centralização do homem. Um declínio no valor colocado na vida humana, como evidenciado pelo aborto, brutalidade, perda de carinho natural e cuidado para com os idosos. O declínio da família e o seu valor. Fecho aspa aqui nesse artigo. As nações que elas estão prontas para morrer, elas estão atormentadas pela ilegalidade, pelo problema econômico, perda de valores, egocentrismo e a ruptura da ordem social. A paz e a ordem, elas tornam impossíveis de se manter, apesar de um dilúvio de novas leis para conter o dilúvio da ilegalidade. E o que acontece nesse período? Os bárbaros se infiltram e a nação não pode resistir ao caos interno contínuo. Nação perde sua fibra moral e a vontade de sacrificar não está mais presente no povo. A nação fica dividida e cheia de crise. Há um texto em Isaías, se não me falha a memória, parece que é Isaías 5, onde que ali o profeta, ele fala de algumas coisas que acontecem numa nação quando ela volta suas costas para Deus. E uma das coisas que me chama a atenção é quando é tirado daquele que pode presidir a vontade de presidir. É muito interessante esse texto lá de Isaías, né? Então, esses caminhos, eles são bem usados para o desastre de uma nação. Esses sintomas, eles, muitas das vezes, eles se tornam rígidos para as nações que estão em declínio. Uma nação que se esquece de Deus, ela não tem chance. Está condenada à idolatria que termina com morte. Uma nação que teme e esquece de Deus, raramente vai observar as advertências que Deus faz. É a razão pela qual a história se repete e é o que a maioria das pessoas, elas não escutam quando Deus fala. Elas não escutam a primeira vez que Deus fala. Alguém disse, o futuro não pode ser visto claramente sem o passado. Eu achei muito interessante um texto de Eclesiastes, capítulo 1, verso 9 e 10. O que tem sido? Isso é o que há de ser. E o que se tem feito? Isso se tornará a fazer. Não há nada a que seja novo debaixo do céu. Verso 10. Há alguma coisa que se possa dizer? Vê, isso é novo. Ele já existiu nos séculos que foram antes de nós. Jó, capítulo 8, do verso 8 ao 13. Eu vou ler todo o texto para vocês. Jó, 8, 8 até o 13. Indaga, pois, eu te peço, da geração passada e considera o que seus pais descobriram. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são uma sombra. Não te ensinarão eles? Não te falarão? E do seu entendimento não proferirão palavras? Pode o papiro dissolver-se, desenvolver-se fora de um pântano? Ou pode o junco crescer sem água? Quando está em flor e ainda não cortado, seca-se antes de qualquer outra erva. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. A esperança do ímpio perecerá. São versos que nos mostram que o passado, ele nos alerta sobre aquilo, o nosso futuro, nosso presente e futuro. É um filósofo, Aristóteles, o nome dele, que disse, Aqueles que não conhecem a história estão condenados a repeti-la. Então, história, ela pode revelar-nos a história do Senhor e a vontade do Senhor. E eu creio que a história, ela nos grita, sim, amorosamente, para que cada um de nós possamos observar e ver, para que nós não possamos nos tornar irresponsáveis sobre aquilo que Deus quer fazer. Eu sei que toda história terminará com o Senhor ressuscitado, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Essa é a história da Terra, essa é a nossa história. É nesse momento que a história vai realmente atingir um nível que nós nunca mais podemos imaginar. Qual é a esperança de um renascimento? Deus, ele adverte repetidamente uma nação. Antes de qualquer coisa acontecer, Deus nos fala. Deus fala a nossa casa, Deus nos fala individualmente. Você pode estar atravessando um grande problema, mas duvido, se você for honesto e analisar a história da sua vida, você vai poder dizer, Deus não me alertou. Deus não falou comigo. Eu fui pego de surpresa. Não. Deus fala. E Deus tem falado. Deus nos alerta. Deus nos dá insights, assim, de posições que nós devemos tomar. Mas muitas das vezes nós persistimos nos nossas escolhas e nos nossos caminhos. A história mostra que as nações raramente ouvem. Agora, a grande esperança de uma nação rebelde, de uma família rebelde, de uma pessoa rebelde, é que Deus, na sua misericórdia, ele vai soprar um poderoso movimento do seu espírito, para que as coisas possam ser transformadas. Assim a gente vê por toda a Bíblia. Assim a gente vê na história da humanidade. Assim nós podemos ver na nossa vida. Deus está sempre querendo nos falar. Eu brinco com vocês, às vezes, e eu falo. Você quer saber se o que você está falando, está certo ou errado? Você pode ter certeza. Você compartilhou com a sua liderança ou não? Se você não compartilhou com ela, pode ter certeza. Você está tomando um caminho errado. Porque nós sabemos muito bem o que nós vamos ouvir, o que nós precisamos ouvir, mas nós não queremos ouvir. E nós vamos fazer o que nós queremos. Não é que lideranças, pastores, líderes, são todos poderosos e infalíveis, não. Eu estou falando do sentimento do teu coração. Você tem tanta convicção de que não é para você fazer aquilo, que você oculta de tudo e de todos. E faz o que você bem entende. Pensei que você já estava aí. Não estou falando que você tem que ir aqui para prestar conta da sua vida para a gente, não. Eu estou falando do sentimento que muitas das vezes vem ao seu coração. Quando você está para errar. Deixa eu voltar. Então, o que nós precisamos, querido? Nós precisamos somente corresponder à revelação que Deus tem nos dado. E realmente se aproximar desse lugar que Deus nos chama. Uma boa história que a gente pode ver claramente isso é a história de Nínive. Deus teve misericórdia, Deus teve piedade de uma nação, porque houve uma resposta no coração deles. América. O avivamento simplesmente virá, querido. Tornando as pessoas realmente conscientes da nossa grande necessidade de ter um avivamento. O avivamento, ele não virá. Mesmo se nós tivermos, assim, sucesso em apontar todos os nossos grandes e graves erros. Não virá, porque nós passamos a falar sobre isso. Era muito comum, eu estava analisando e fui buscar. Livros, né, que foram escritos, há talvez dez anos atrás, um pouco, alguns mais recentes. Conceitos, estava compartilhando com o pastor Salom ontem, um conceito de um pastor de uma grande igreja batista lá do Alabama, sobre o atual quadro dos Estados Unidos, há pessimismo. Agora, o que nos dá esperança? É quando a gente vê a mão de Deus. Quando a gente vê o braço forte de Deus. Temas como esse, certamente, estavam sendo muito comuns. América adormeceu. Quantos não tiveram contato com o livro, Deus está julgando a América? A Newsweek, ela colocou um artigo, né, O Fim da América Cristã. Eu li o artigo todinho, e eu falei, esse cara não sabe nada do que Deus está fazendo. E quando nós olhamos e lemos lá a Newsweek, a gente acha que eles estão falando a verdade. E a gente torna o que eles falam a verdade para a gente, e não o que a palavra de Deus diz. Não os que os profetas dizem. Eu, quando eu vim para a América, eu ouvi algo que eu guardei no meu coração. Eu tenho compartilhado isso com algumas pessoas esses dias. Acho que até falei aqui na igreja sobre isso. Eu vim com uma chama no meu coração e eu ouvi, Deus vai fazer um grande avivamento. Não um reavivamento. Nós não precisamos de um reavivamento. Eu creio que o que Deus está preparando, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Nós não temos que repetir nem o que aconteceu no que nós chamamos da igreja primitiva. É algo muito maior. É algo sobrenatural. Uma coisa é certa, gente. Deus não está morto. O braço de Deus não está encolhido. É nós que nos afastamos dele. É nós que fechamos o nosso ouvido para aquilo que ele está falando. É nós que fechamos os nossos olhos e não queremos enxergar. Somos como uma nação apóstata que parou de ouvir Deus e ignora o que Deus está falando. O que nós precisamos? Nos alinhar com o Espírito de Deus. Nos alinhar com aquilo que Deus está falando. Eu quando olho para Nova Inglaterra, lembra quando nós tínhamos uma congressão, ajudávamos uma congressação lá em Cape Cod? Um dia andando lá em Cape Cod, Deus falou algo assim que eu falei, Quem falou isso para mim? Deus falou, Marcos, isso aqui é o que chama, o americano chama de um gates. É um portão. Por aqui entra as coisas. Vai lá ver o que acontece com as igrejas. naquela região. Quanto mais você se aproxima de príncipe... Como é que é naquela última? Provincenção. Mais negro fica. Imagina uma cidade por onde chega. Pelo menos foi ali que se aproximou os primeiros colonizadores dessa nação. Hoje é uma cidade totalmente pervertida. Não tem nem sombra do que já aconteceu lá. Aquele lugar, um lugar fechado. E sabe o que Deus me falou? O que entrar pelo estado de Massachusetts, vai atingir toda a América. Você acha que eu estou sonhando? Sabe por que eu falo isso com convicção? Foi porque eu ouvi de alguém que é Deus. Fui eu que ouvi. Eu até entendo o povo de Israel. Quando Moisés subiu ao monte. E recebeu toda aquela visão de Deus. Toda a visitação de Deus. E eles ficaram em crise. Porque era Moisés que tinha ouvido e não eles. Hoje quando nós falamos de que realmente Deus tem um avivamento para aqui. Para Nova Inglaterra. As pessoas ficam assim. Sim, eu se entendo. Você não ouviu. Mas eu ouvi. E eu tenho convicção daquilo que Deus vai fazer. Eu tenho plena convicção. De que aqui onde nós estamos plantados. É um portal para um grande avivamento para essa nação. Por isso que as coisas nesse estado. Se tornam tão rígidas. Tão secular. Tão humanista. Porque Satanás não quer abrir mão. Daquilo que Deus quer fazer nessa nação. Mas a surte é o espírito da América. E aquilo que acontecer aqui. Vai inundar por toda a América. Não estou querendo trazer brasa para a nossa fogueira não querido. O que eu estou falando. Foi o que Deus falou comigo. Ah, Deus está preparando. Uma grande visitação querido. E a Nova Inglaterra. A New England. Vai ser o berço. Vai ser aquilo que Deus vai estar fazendo querido. Eu estava ouvindo um profeta. Dutch Seeds. Ele fala sobre isso. Abra o aspa. Ele fala que em breve. Ele irá testemunhar o que chama. A reviravolta espiritual. Que resultará em uma colheita mundial de bilhões. Ele deu uma entrevista. Ele fala dessa entrevista. A CBN. CBN News. E ele garantiu que nós estamos prestes a ver. O maior afluxo de almas. Da história do mundo. Embora isso seja uma afirmação forte. Diante do quadro da apostasia. Em grande parte da nação. Seeds está convicto. De que Deus vem dizendo isso. A diferentes pessoas. Nos últimos meses. Me lembro há um ano atrás. Vou citar o pastor Salom. Ele. Sempre conversando comigo. Falando comigo. Deus está fazendo grandes coisas. E eu olhava assim. Eu falei. Aonde que Deus está fazendo grandes coisas. E sempre com isso. Quantas são as vezes que eu vi. Ele abriu a boca. E falava. O Senhor reina. O meu Deus reina. E a sua glória enche toda a terra. Um dia eu falei assim. Meu Deus. É verdade. É o que diz a palavra de Deus. Os meus olhos podem estar vendo uma coisa. Mas a palavra de Deus diz. Que a glória do Senhor enche toda a terra. E que Jesus reina absoluto. Nós vivemos dias querido. Como Elias. Senhor ficou somente eu. Não. Sete mil. Não dobraram os seus joelhos. A idolatria e aos profetas de Baal. Queridos. Há sete mil que não se dobra. Há sete mil que mantém acesa a chama. Que realmente vai trazer um grande avivamento. Aqui nessa nação. Esse profeta ele lembra. Jack Pierce. Jack Pierce vai estar agora da Leão de Judá. Nesse mês. No dia 16. No dia 17. A partir das sete horas da noite. Eu conheci Jack Pierce. Num primeiro evento que eu e Edson viajamos sozinhos. Que a pastora Eneida deixou. Nós fomos lá para. Para Nova York. E lá. Jack Pierce me deu uma palavra que foi muito interessante na época. Logicamente que na sexta-feira eu vou estar indo lá para Leão de Judá. Não vou estar na aula de inglês. Falando nisso querido. Começamos a. Demos o start da aula de inglês. Só não tivemos por causa do temporal. De sexta-feira né. Mas se você quer informação. Procure a pastora Gisele. Amém queridos. Jack Pierce abriu do ano passado. Ele falou. Ele profetizou. Que a América passaria. Por dez meses de grande. Turbulência. Realmente. Assim. Bastante confusão. Confusão doutrinária. Confusão política. Bastante confusão haveria. Mas que após esses dez meses. Haveria. Três anos. De uma reviravolta. Que nunca. A história dos Estados Unidos. Experimentou. Vocês creem nisso gente. Realmente. Nós tivemos aí dez meses aí. De turbulência. Muitas pessoas não entenderam. O que está acontecendo. Mas nós estamos. Querido. São cerca de vinte e cinco. Trinta anos. De clamor e oração. Para Deus visitar essa nação. Pelo menos eu estou aqui há vinte anos. E falando. Profetizando e declarando. Deus vai visitar essa nação. Deus vai fazer um grande avivamento nessa nação. Foi isso que fez seu fim para cá. Foi isso que fez com o meu coração. Essa semana eu e Gisele compartilhávamos. Eu Gisele falou. Marcos. Foi só por causa disso. Que Deus nos trouxe para essa nação. Para que a gente possa participar. Dessa grande visitação de Deus. Meu irmão. Você pode crer nisso. Que se você se alinhar com aquilo que Deus tem. Nós vamos experimentar. Uma reviravolta nessa nação. Que sem precedente. Que nós nunca vimos. Nunca experimentamos. Nem imaginamos que era possível a humanidade passar. Eu quando penso nesse assunto. Eu me volto. Para John Wesley e a Inglaterra. Quando John Wesley estabeleceu ali. Princípios de santidade. E a Inglaterra houve uma grande transformação. Social. Culturalmente. Espiritualmente. São essas três áreas que. Principados e potestades abalam. E muitas das vezes nós adormecemos. Nos preocupamos mais. Com os nossos objetivos. Nossos sonhos. Nossos desejos. E não o projeto do rei. Ah, como bom seria querido. Se o teu coração abrisse mão. Para saber que o Senhor reina. E que Ele está no controle da história. Você não precisa de algumas coisas que você está pedindo. O que você precisa. É de uma visitação de Deus. O que você precisa. É de um relacionamento com Deus. O que você precisa é verdadeiramente. Viver intensamente. Uma aliança. De relação com Deus. Ah, pastor. Eu quero ver isso acontecer na minha vida. Eu quero aquilo. Eu quero ver o que Deus tem preparado. Para aqueles que o amam. E eu quero ver essa nação. Sacudida novamente. Pelo poder de Deus. Oh, meu irmão. Se você atrair a presença de Deus. Você pode transformar essa nação. Se você atrair Deus para você. Você pode começar um processo de grande transformação. Como que eu fui abençoado no último domingo pelo testemunho do Scott. Quando você estava aqui, se você não estava, você pode rever a nossa fita lá. Acho que está lá, né Cristina? Como que uma música que ele deu. Tem transformado a vida de uma jovem. Transformado. Horas e horas de trabalho. Quantas horas? Três mil horas, Scott? Tritausa. Diversas horas. Sabe? Você imaginou? Se todas essas horas de trabalho fosse só para alcançar o coração dessa jovem. Me lembro o esforço. Nós tivemos a morte agora de um grande evangelista. Billy Graham. Eu já repeti a história dele diversas vezes. Na cidade onde a igreja que ele se converteu. Eles fizeram uma grande campanha. E a promessa é que 60 mil pessoas seriam atingidas. Essa era a palavra profética. Distribuíram o folheto. Eles fizeram uma estrutura imensa para impactar. Somente uma alma se rendeu aos pés do Senhor. Um tal de Billy Graham. Que impactou o mundo. Deus aguarda o seu coração. Não se julgue pequeno. Não se julgue que não é você. Convicto disso que Deus tem feito. Alguém que vocês conhecem bem, Cindy Jacobs. Ela lançou um movimento agora mundial de oração. E ela coloca que o primeiro passo, o principal passo, é você reconhecer que você se afastou de Deus. Você se apostatou da fé. Você rejeitou os caminhos do Senhor. E é hora de voltar. E ela fala que em seguida precisa haver um arrependimento. Essa mudança na atitude da igreja. Ela pode ser capaz de fazer uma mudança na sociedade. Conversava ontem sobre o Brasil. E como que a igreja parece que está adormecida. Salom usou um termo. Qual que você usou? Está letárgica? Alguma coisa assim. Está numa letargia. Indiferente ao que tudo que está acontecendo. Gente, vamos aquecer nosso coração. Vamos aquecer nosso relacionamento com Deus. O que eu estou falando para vocês é a salvação de milhares, de milhões. Talvez bilhões de pessoas a serem alcançadas. Porque alguém acreditou na palavra de Deus. Dobrou o seu joelho e falou. É isso que Deus quer que eu faça. E eu acredito, querido. Que as pessoas que vão ser salvas nos próximos 20 anos. Talvez será mais do que esses 2 mil anos de evangelho pregado no mundo, querido. Ah, eu acredito que a Ásia vai ser sacudida pelo poder de Deus. Eu tenho recebido testemunho que o orimente médio está sendo sacudido pelo poder de Deus. Às vezes você vê caos. Às vezes você vê, oh, o que está acontecendo? Deus, ele gosta de reinar sobre o caos e vir fazer grandes transformações. Olá. Esse profeta, ele enfatiza que ele acredita nisso que vem sido profetizado há décadas. Por isso que o meu coração acredita que esse pensamento se ligou a esse pensamento. Nós estamos, abro aspa aqui, estamos perto do ponto de mudança. Os melhores dias da igreja não estão atrás de nós. Estão na nossa frente. Isso foi colocado e divulgado pelo Gospel Prime. Já há algum tempo, querido, nós estamos orando aqui às quartas-feiras por uma visitação de Deus. As mulheres, às 5 horas da manhã, estão orando, 5 e meia da manhã, estão orando por uma visitação de Deus. Transformação no governo, transformação na família, transformação na igreja. Uma coisa a gente tem feito. Nós não queremos tomar conhecimento do que o inimigo está fazendo. Mas nós estamos ávidos para tomar conhecimento do que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo é maior do que o inimigo está fazendo. Aquele jovem que veio em uma entrevista no domingo pela manhã comigo, ele perguntou sobre o crescimento do ateísmo. Eu falei, o ateísmo não está crescendo. Bastou mais as pesquisas? Lógico. Se eu quiser fazer uma pesquisa, depende de onde eu vou para querer saber os resultados. Se eu quero saber sobre se realmente o país é racista, eu vou para um desses lugares onde a maioria é negra e ir lá, eu vou ter a resposta que eu quero. Se eu for lá no meio dos indígenas, lá saber das atrocidades, se a América continua fazendo atrocidade para o Índio, é só ir lá. É muitas das vezes pesquisa que é feita no Brasil que vai lá para o Nordeste para fazer entrevista para saber qual é o quadro do Brasil. Muitas das vezes quando nós olhamos o que o mundo está escrevendo aí, eles sabem aonde obter as respostas que eles querem. E nós estamos acreditando que verdadeiramente é isso que está acontecendo. A palavra de Deus diz o seguinte, querido. Creio nos seus profetas e prosperareis. Diz que Deus não fará coisa alguma na terra sem antes falar aos seus santos e aos seus profetas. Então, eu quero muito, eu quero de toda a minha alma, de todo o meu coração, que você possa crer, querido, que Deus tem dias melhores para nós. Que Deus tem dias melhores para você. Que o braço de Deus não está encolhido, mas ele está estendido para você. Para te dar o melhor. Diz que os pensamentos deles são maiores do que os nossos. A graça de Deus é maior que tudo, querido. Então, Deus está agindo. E Ele está levando o seu povo a um profundo relacionamento de amor com Ele. Essa tem sido a nossa ênfase. Ele está tomando a iniciativa. Não é o que nós estamos fazendo. É o que Deus está fazendo na história. A iniciativa é de Deus. E Deus já começou a fazer isso, querido. Agora, o que nós precisamos fazer nesses dias? Salmo 34, verso 18, diz que o Senhor se aproxima dos que são de coração quebrantado. Ele salva aqueles com o espírito contrito. Deus faz isso. Outro Salmo, Salmo 51, 18. O sacrifício para Deus é um espírito quebrantado. Um espírito quebrantado e contrito. Deus não desprezará. É a única coisa que Deus quer. Mas quantas vezes nós estamos revoltados com Deus. Por que que Deus não fez isso? Por que que Deus não fez aquilo? Uma coisa é certa, querido. Deus fala. Deus cria caminho onde não há caminho. E muitas das vezes, nós escolhemos não entrar nesses caminhos. Deus não está errado. Deus está certo. Isaías 66, verso 2. Coloca para mim, Azaf. A minha mão fez todas essas coisas. E assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas, ei, para quem olharei? Para o humilde e contrito de espírito que teme, teme da minha palavra. Oh, Deus, dá-nos graça, Senhor. Dá-nos um coração quebrantado, Deus. Tira a nossa arrogância espiritual, Deus. Tira o nosso orgulho, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, todas essas setas malignas que tem vindo e inflamado nosso coração, Deus. Vem sobre nós, Deus. Vem sobre nós. Isaías 57, verso 15. Porque assim diz o alto e excelso, que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito. E também com o contrito e o humilde de espírito. Para vivificar o espírito dos humildes. E para vivificar o coração dos contritos. Eu peguei uma expressão de D.L. Moody. D.L. Moody foi um grande evangelista. Talvez, antes de Billy Graham, um dos grandes evangelistas dessa nação. Andou por aqui, pelo nosso estado. Ele ouviu algo. Uma pregação de um homem que ele falou assim. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de uma pessoa totalmente cedida a Deus. Pela graça de Deus. Sabe o que ele respondeu? Eu serei essa pessoa. E ele foi. E ele foi. Agora, o quanto que nós estamos dispostos, querido? A manifestar Deus na terra. A manifestar o seu reino. Eu dentro do meio social que eu vivo, de mídias. Eu tenho recebido muitas teorias. Mas a maioria das teorias, são para que os outros, os outros fazerem. Muito pouco eu vejo pessoas testemunhando o que eu estou fazendo. Não é muito difícil ver os erros dos outros. Mas é desafiante praticar o que Deus tem falado, querido. Eu costumo brincar com vocês. Vocês têm boas ideias para os pastores fazerem. Agora, o que eu estou praticando? O que eu estou fazendo prático daquilo que eu creio, daquilo que eu falo? A igreja está errada, o fulano está errado, o beltrano está errado, o cicrano está errado. Mas eu, aonde que eu estou certo? E quais são os frutos daquilo que eu estou certo? Desde quando eu recebo, logicamente, o pastor é igual... Desculpa a expressão, tão vulgar, é igual o marido de chifrudo, é o último a saber. Depois que todo mundo sabe, aí o pastor fica sabendo. Perdoem-me pela tão vulgar ilustração, mas é verdade. Nós sempre somos os últimos a saber das decisões que vocês tomam. grandes avivamentos, querido, sob homens. As vezes, não sei se vocês sabem, a mãe da Gisele tem passado por algumas dificuldades lá. E é muito impressionante, quando ela está passando mal lá, o irmão chama ela e... Pela hora, ministra, e é... Instantaneamente... Melhor do que qualquer remédio. Ela está indo agora ao Brasil, para passar duas semanas com a sua mãe. A minha sogra, ela está com o princípio de Alzheimer. E esquecendo muitas coisas. Então, carece, hoje mesmo pela manhã, a Gisele falava, Marcos, eu queria tanto que Deus fizesse um milagre, curasse a minha mãe. Quem sabe a saída da pastora ao Brasil vai trazer cura e manifestar a graça de Deus lá. Amém? Mas, homens... A nossa história está cheia de homens que fizeram história, querido. Talvez você lembre alguns deles aí. Mas, Finney é um grande referencial. Tozer e tantos outros homens de Deus que começou porque Deus despertou o coração deles. Quando Deus nos desperta, querido, quando Deus desperta o seu povo, a gente só se humilha, querido. A gente só se quebranta. É lógico que a gente vai viver um regozijo por causa do fogo do Espírito Santo que cai, mas vamos ver isso. Eu falei alguns instantes atrás sobre Nínive. Deus deu uma palavra a Jonas, sobre a destruição de Nínive. Ele fala assim, levanta e vai à grande cidade de Nínive. Clama contra ela. Jonas 1, 2. Porque a sua malícia subiu até a minha presença. Você conhece a história? Jonas fugiu da direção que Deus estava. Foi para um barco, veio uma tempestade, jogaram ele no mar. Veio um lambari e comeu ele. Eu não sei que peixe que foi, ué. Traíra, né? Não, ela tem muito dente. Tem muito dente, não vai dar para engolir ele, não, né? Foi a caralha do sítio do pastor Salom que engoliu ele. Aí diz que Jonas foi e profetizou naquela cidade. Dizendo o que Deus iria fazer. E ele fala, em 40 dias, Nínive vai ser destruída. E os homens de Nínive, o que eles fizeram, gente? Eles creram. Eles proclamaram o jejum. Diz que eles se vestiram de saco, desde o maior até o menor, até os animais jejuaram. E disse que essa atitude chegou até o rei. E o rei também se quebrantou. O rei também tomou atitude. E falou, quem sabe Deus se voltará? E se arrependerá? E não vai se apartar o furor da sua ira? De sorte que não pereçamos? Olha o que diz o texto. E Deus viu a obra deles. Como se converteram no seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria. E não o fez. Eles creram em Deus. Eles proclamaram o jejum. Eles se humilharam. E o quebrantamento alcançou o governo. Eu não quero que nessa manhã, querido, você olhe pela janela o que está acontecendo lá fora. O que está acontecendo na Califórnia. Eu quero que você olhe o que está acontecendo na sua vida. Quantas vezes você sai daqui com desejo de transformações e de mudanças. E logo mais à noite você já se esqueceu de tudo. Quantas vezes você vê Deus falando. E você se anima e fala, não, agora eu vou mudar. E a sua mudança é duas horas, três horas, um dia, vinte e quatro horas. E nós voltamos para as nossas mesminhas. E esquecemos tudo que Deus imprimiu no nosso coração. Somos levados por qualquer evento. O que que eu estou falando nessa manhã, querido? A América não morreu. A América ainda está viva. E tem profeta nessa nação. E tem um povo que crê nos seus profetas. Será que você está pronto para um avivamento? Será que você está pronto para ser aquele que vai trazer a visitação de Deus nesse tempo? Olhe para você. Que mudança existe na sua vida? Que você possa dizer, Deus está me usando. É fácil a gente ter ideia para os outros. Mas o que eu estou fazendo? O que fazer, pastor? Eu não estou falando que atividade que você tem que ver. Você tem que vir domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não estou falando nisso, não. Eu estou falando de um relacionamento. Muitas das vezes, a ensa é colocada naquilo que nós fazemos, no nosso serviço. Mas aos olhos de Deus, querido, não é isso que é importante. O importante é o nosso amor por Ele. A nossa devoção a Ele. O nosso lugar secreto de oração. Ah, quantas pessoas eu vi vendo um quarto de guerra. E falaram que iam mudar, agora eu vou orar. E só se tornou um bom filme, mais um filme na sua vida, querido. É tempo de passarmos, tempos sozinhos com Deus. Há muitas vozes e muitas distrações à nossa volta, querido. Isso tem tornado infrutífero o nosso relacionamento com Deus. Isso tem nos tornado os impotentes diante de Deus. Isso tem nos enfraquecido como indivíduos. Eu não estou falando de uma atitude congregacional. Eu estou falando de uma atitude particular sua. Você tem grandes planos, você tem grandes projetos. Você tem boas intenções. Mas quando é que nós vamos começar? Quando é que nós vamos abrir os nossos lábios? Deixa eu citar o Sandro novamente. Vocês devem estar assim. Papai, você sabia o Sandro? Você sabia o Sandro? Não. Mas é o que ele me fala do que está acontecendo. Na hora que você me falar do que está acontecendo, eu vou falar também do que está acontecendo com você. Ele está falando que o filho do dono veio, uma grande companhia, tem várias empresas nos Estados Unidos. E conversando com ele, ele falou assim, Sandro, me fala da sua vida. Ele falou, eu sou um cristão. Minha família é uma família cristã. Ele falou, você veio para a América? Ele contou. Deus me trouxe para a América. Ele falou, eu estava num serviço não muito bom, eu dobrei o meu joelho e foi fruto de oração eu estar aqui. Deus me trouxe para essa empresa. Ele estava falando para mim, pastor, eu não sei se no futuro. Isso que eu testemunhei para ele, ele vai lembrar. Nós temos um crente na nossa empresa. Mas que eu procurei glorificar o nome de Deus, eu procurei. Quantas vezes a gente trabalha, trabalha e a gente está como agente secreto. Deus não precisa de agente secreto, onde você está, querido? Eu conto a historinha para vocês, né? Rapaz que tinha um problema no seu trabalho, que todo mundo chamava ele de Bíblia e ele ficava revoltado com aquilo. Isso aconteceu comigo também, quando eu me converti. Até que um dia, passando pelo forno da fusão, o cara gritou lá, é Bíblia, é irmão! Eu olhei para dar uma boa resposta para ele e falei, ué? Até alguns meses atrás eu era um macumbeiro, cabeludo, beberrão. E agora ele está falando que eu sou Bíblia, que eu sou irmão. Ele está vendo uma mudança na minha vida que talvez eu não esteja vendo. Ele está certo, eu sou isso mesmo. E aquele jovem, então, mudou de cidade. Quando ele voltou àquela igreja, o pastor lembrou que aquela era uma grande luta para ele, ele ser chamado de crente. Ele falou, irmão, e aquela situação? Você resolveu? Você já conhece essa história. Ele falou, resolvi, pastor. Ninguém sabe que eu sou crente lá. Quantas vezes nós estamos assim, querido? Ninguém sabe que a gente é crente. É tempo de você falar quem você é, querido. Exatamente. Tem vergonha de dizer que é crente. Mateus capítulo 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vê secretamente te recompensará publicamente. É o que diz a minha versão, querido. Ainda no verso 17 e 18 diz, Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Todo avivamento, querido, começou com oração. Todo avivamento se manteve por oração. Quando a oração, querido, é para muitas das vezes a gente ter sucesso, ela não é sustentável. Mas quando é para manter o fogo de Deus, ela nos aquece e se torna grande. Às vezes as pessoas oram para fazer sucesso. Eu estava vendo um tristemunho nesses dias. E a pessoa não pergunta quem é que te curou, não. É aonde você foi curado. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, você sabe, esse verso de cor e salteado traz para frente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que o quê? Que apresentei os vossos corpos, sacrifício, santo, que é o quê? E não sede, conformados com? Mas sede, pela renovação de quê? Para que a gente possa experimentar o quê? Perfeita, agradável vontade de Deus. Não é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas, a gente chega no mesmo caminho. O que eu estou falando para vocês nessa manhã, querido? Um relacionamento de sacrifício, santo e agradável a Deus. Não é você aumentar o seu dízimo, não. Isso não vai fazer muita diferença, não, querido. O que eu estou falando para você é aumentar o seu relacionamento com Deus. É reservar um dia para você aprofundar em aliança com Deus. É quando, no momento de crise, você orar por alguém. Eu tenho tentado praticar, às vezes eu esqueço. Quando eu ligo para uma pessoa, orar com essa pessoa. Quantos lembram disso que eu falei para vocês? Quantos já experimentaram fazer isso? Só uma pessoa. Então, querido, vamos... A gente está diante de um quadro de dificuldade. Bate teu joelho no chão e ora. E vamos fazer uma caminhada profunda com o nosso Deus. A palavra de Deus em Lamentações diz, o Senhor é a minha porção, por isso eu espero nele. Em quem que você está esperando? Alguma medida governamental? A misericórdia de alguém? Não espera no Senhor, querido. Ele não vai falhar, querido. Amém? Bota para mim, Ezequiel, capítulo 37. Olha só. Diz que ele estava o quê? No meio de um vale de ossos secos. E diz que foi o Espírito de Deus que levou ele lá. Quantas vezes nós estamos assim como Ezequiel, querido? No meio de um vale de ossos secos. E achamos que foram as circunstâncias que nos levou lá. Às vezes nós estamos no meio de um problema porque Deus quer uma atitude nossa. E você conhece a história até o verso 14. E Deus vira para Ezequiel e fala assim, profetiza sobre esses ossos. Pode esses ossos virem ter vida? Ezequiel olhou assim e falou, Senhor, eu não tenho fé não, mas tu sabes. Pode Deus mudar a sua situação? Senhor, tu sabes. Pode alguma coisa ser transformada? Senhor, tu sabes. Eu creio que vem de ti. Eu creio no teu poder, querido. Jeremias, ele profetiza que Deus, ele cura feridas incuráveis. Houve quebra de relacionamento? Houve guerra na tua casa? Houve problema na sua igreja? Você está com um problema comigo, com o seu pastor, com o irmão que está sentado do seu lado? Com a esposa do seu lado? O esposo que está do seu lado? Deus, ele cura feridas incuráveis. Nós precisamos é trazer Deus para isso, querido. Ele muda a nossa construção, nossa vida, nossas escolhas, querido. Segundo a Coríntios, capítulo 4, verso 6. Olha o que Deus manda fazer. Porque Deus que diz, das trevas, brilhará a luz. E quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. É Deus que pode mudar o nosso coração. É Deus que pode mudar as nossas expectativas. Nós não podemos permitir que o nosso passado mande no nosso futuro. Nós precisamos permitir que Deus venha e comece transformações. Quantas coisas você abriu mão? Quantas coisas você desistiu? Nós cantamos hoje. Os nossos, como é que fala aquela canção que a Helena cantou? Os sonhos que foram roubados. Quantos sonhos foram roubados de vocês, querido? É tempo de restituir. É tempo de avivamento. Isaías 41, 18. Ah, como eu gosto desse verso. Vou terminar com ele. Abrirei rios nos altos desnudos. E fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto num lago de água. E a terra seca em mananciais. Deus quer fazer tudo isso pra vocês. Quantos querem que ele faça? Quantos querem que ele mude o seu dia? Quantos querem que ele mude a sua sorte? Ele não está pedindo muito de mim e de você, querido. Ele só quer uma decisão sua. Você vai continuar crendo no que você crê? Você vai continuar valorizando, às vezes, o que você valoriza? E que só tem te afastado de Deus? Você vai continuar com o coração duro? Deixa Deus entrar na sua vida. Deixa o Espírito de Deus varrer o seu coração. Te nutrir de fé. Te nutrir de amor. Deus quer vir. E Deus vai fazer, querido. Você pode decidir hoje. Participar ou não. Participar ou não. Eu me lembro de uma pessoa, muitos anos atrás. Eu perguntei com ela, o tempo que você esteve afastado aqui da igreja. O que mais te doeu? Ele falou, o que mais me doeu? Foi ver que vocês crescendo, as coisas acontecendo. E eu não sendo participante disso. E essa pessoa escolheu. Ficar fora daquilo que Deus estava fazendo. Deus tem um projeto, querido. São 20 anos que nós temos profetizado. Deus tem um avivamento para a América. E eu creio que a gente está assim, pertinho. Os nossos olhos verem. Os nossos ouvidos ouvirem. E o nosso coração receber. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus te ama. Deus te ama. Deus não esqueceu você. Fica de fé e fala isso para o teu irmão. Deus não te esqueceu. O que tem o teu irmão? E Deus te ama. O que tem o teu irmão? Obrigado.